Olá minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje minha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui as subidas do rio. O rio já voltou a subir de novo, terminou a seca e agora eu vou mostrar a subida pra vocês. Como é que é aqui ó, os carros na fila, já desceu um bocado de carro pra entrar na balsa e tem outros aqui em cima. Daqui, como eu falei pra vocês, é o começo da BR319 e eu vou mostrar pra vocês. É que tá a subida do rio. O rio já voltou a subir, as coisas já começaram a melhorar e olha aqui como é que tá gente. E aqui tá a fila dos carros, o carro se preparando pra ir pra balsa e chegou uma balsa agora que ela tá encostando lá gente, lá atrás. E agora eu vou descer, eu vou mostrar pra lá de baixo. E aqui temos a, bem na entrada aqui gente, temos a filinha da Seasa. A Seasa aqui é assim ó, entendeu? Tô aqui do outro lado e eu vou mostrar pra vocês aqui as balsas que elas saem pro outro lado. Que as balsas, vem pra essas caminhão, aqui nas balsas e daqui sai pra qualquer lugar do Brasil. E aqui tá os caminhão gente, os caminhão que chegaram agora da balsa, olha aí gente. Do outro lado, aquela balsa ali, ela trouxe só caminhão com diesel ali. Vem quantos caminhão? Seis caminhão dentro daquela balsa grande. Essa outra balsa aqui que o pessoal tá subindo, entrando nela, ela vai lá pro outro lado do rio. Do outro lado, começando daqui, já é a BR319 e lá do outro lado dá a mesma continuação. E aqui pra frente gente, pra vocês verem, aqui as balsas que elas transportam diesel. Essas balsas são, elas são os tipos de uma balsa tanque. Aí elas levam o combustível. Olha aí gente, como é que tá. Como o rio já voltou a subir, já aumentou muito a água. Mas estava muito distante gente, essas balsas elas estavam parando lá atrás. E bem aqui do outro lado, aqui nesse frutuante, aqui da onde as lanchas saem. Aqui é a lancha, aqui elas saem e vão pro outro lado. Olha aí gente, como é que é. Estou querendo ir na lancha, atravessar lá pro outro lado nessa balsa, pra mostrar pra vocês como é que é uma viagem de balsa aqui no Amazonas, né. Pra quem vai pra outro lugar, pra outro estado, pra outros municípios, tudo sai daqui, entendeu. Pra vários municípios do Amazonas e pra outros países que você quiser ir, sai daqui dessa balsa aqui. E a água tá subindo rápido gente. E aqui é o Rio Grande, gente. Aqui, esse rio aqui, também que vocês, a água que passa aqui já é o Rio Grande. Esse aqui é o Rio Amazonas, esse aqui você vai pra qualquer lugar também do mundo. Se você chegar nesse rio e ir até Belém, que as embarcações passam aqui. E aqui é assim, gente. O fluxo de caminhão é desse jeito. Aqui ó, caminhão, carro, pequenos. E ali pro outro lado, pra vocês verem, eles têm os empurradores das balsas grandes, né. Esses empurradores vermelho e amarelo, né. Essas cores que que combina aí desses... Isso é tudo da mesma empresa, essa aí, grande. E aqui pro outro lado, aqui ó, pra vocês ficarem... Nascendo aqui ó, essas balsas, essas aqui é tudo, é combustível. Ó. E elas estão tudo cheias, gente. Olha aí como elas estão bem embaixo d'água mesmo, ó. Vem gente, água. Estão tudo carregadas, essas aí. Olha aqui. E esse outro caminhão aqui, ó. Grande, ele tá querendo... É subir na balsa. Quando está cheio, fica tudo cheio de água. A água, ela encosta até aqui, mais em cima aqui, gente. É que a água vem aqui, ó. Se eu fizeram aqui, ó. Se concretizaram, isso é tudo é pra subir e descer os carros que estão vindo nas balsas, que atravessam pro outro lado. Chegou uma lancha agora há pouco do outro lado, ó. E o pessoal vão subindo aí, ó. Essas lanchas que encostam aí, o pessoal tão indo ali, é... é pra fazer um turismo lá pro encontro das águas, pra ver o encontro das águas. Daqui, são as lanchas também, se você quiser conhecer o encontro das águas, o encontro mais conhecido daqui do Amazonas, que o pessoal vem de longe. Só pra ter esse encontro e conhecer o encontro das águas, você pode vir da Seasa. e aqui tem os... as lanchas que levam até o encontro das águas. Olha aí, gente. Como é que eles botam o cabo? Tem que ser bom, viu? Pra botar uma carreta grande dessa aí em cima de uma balsa, encaixar tudo direitinho. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Lá atrás, gente, se vocês olharem lá, tem uma lá que tá cheia de moto. Olha aí como é que tá de moto lá, gente. Bota um caminhão numa balsa. Olha aí. E aqui é assim direto, gente. Olha aí. Outro caminhão aqui querendo embarcar na outra balsa. E aqui é que eles foram botar o caminhão ali. e dão uma encostada assim. Trocar de motora. E aqui tá aqui a balsa que eu quero fazer essa viagem. E aqui o rotão bacana, olha o da balsa aqui. Olha o cara. Ó. É, gente, aí tem que... Agora, minha gente, vou deixando aqui a Seasa com o destino com o outro lado do rio. Tá pro outro lado do careiro, o careiro castanho, que lá já faz parte de outro município. Estamos aí. E agora já estou na balsa que eu vou fazer essa viagem. Ó, carro pequeno, caminhão, escogam a casa. Ó, como já tem vários caminhões lá que eu estou colocando, carro pequeno. E aqui, desse porto aqui, gente, de onde sai dessas balsas, você vai pro mundo inteiro. Pra qualquer lugar do mundo que você quiser sair aqui da Seasa, você já sai. Entendeu? O que aqui já dá pra ir por estrada. E aqui, mais carro pequeno entrando na balsa. E depois eu vou entrar nela também. Depois eu vou entrar, acompanhar essa viagem, nessa embarcação. Os carros tudo subindo, que vão... Vão lá pros outros municípios, pra outro estado. Dá pra entrar pra Porto Velho. Aqui do Porto Velho, como eu falei, sai pra qualquer lugar que você quiser ir, gente. E aqui, essa outra balsa grande que estava botando os caminhões, ela já vai deixando o Porto. E eu filmando aqui, gente, olha quem vai na balsa com a gente. Homem vai também. Essa é a guerreira. Olha aí, gente. Aí já leva a família todinha também, ó. Aqui ele já tem umas estratégias, olha. Sempre botar de réplica. E quando for sair, já sai duas vezes, gente. Os carros subindo na balsa aí, que a gente vai fazer essa viagem. Minha loja está aqui, ó. Do lado. E aqui vocês estão vendo, gente? Lá onde está aquela fumaça ali é a refinaria daqui do Amazon. E aqui, ó. Aquela balsa lá, aquela lancha que vai sair ali, ó. O pessoal vai ver o encontro das águas, os turistas, entendeu? Gente, nessa balsa, a gente vai fazer essa viagem. Encontrei com o amigo Célio. O Célio, ele trabalha vendendo maçã, né? Maçã, castanha, limão. Quanto dá, Célio? Uma maçã dessa aí que ele tem? R$5,00 o pacote. R$5,00. Vem seis unidades, né? Barato, né, gente? Olha. E a castanha? Castanha é cinco. Castanha é cinco também, viu? Não, é três, dois, cinco. A promoção. Rapaz, eu vou levar uma castanha dessa. Eu quero uma castanha. Levar uma castanha que a minha esposa gosta. Essa aqui, gente, é a castanha. Essa é a do Pará. O pessoal conhece que tem que comer castanha do Pará, mas nós estamos na Amazônia. Está cada uma terra da Amazônia. Está da Amazônia. Nós estamos na Amazônia, a castanha da Amazônia, mas a gente dá o nome castanha do Pará. Ela aqui, ela está com casca. Chegar em casa, eu vou descascar e tudo, que a minha esposa adora. Eu tenho que levar para ela. E aqui, gente? Salsa. Da Rede Conex. Vai também na embarcação que a gente vai fazer essa viagem. E a que estava carregando os caminhões, lá os caminhões de combustível, já fui. E essa aqui está lotando. Daqui a pouco ela vai sair. E a gente vamos nela. Vamos nela, gente. Aqui o outro porto. Parceiro das vendas aí, que trabalha na batalha também, igual eu trabalho. E aí, meu jovem? Bom trabalho. Está vindo ou estou indo? Um abraço. Olha aí. Aqui o pessoal. Sumindo aqui, enchendo a balsa. Os outros vão passar o Réveillon, seus familiares que moram para o outro lado. E ali foi um grupo de turistas também que estão chegando agora, que foram ver o encontro das águas. Agora, gente, antes da balsa sair, que eu vou naquela balsa que está ali, eu vou aqui comprar uma água. E aqui, olha, nesse porto aqui tem água para vender, nesse flutuante, temos comida, temos tudo para vender. Só que eu vou na balsa. Eu não sei se na balsa vai ter água para vender. Então, se melhor, eu vou comprar logo uma água aqui e ir para o Vinídeo, porque nós vamos fazer uma viagenzinha lá do outro lado, aproximadamente, aí, umas 40 a 1 hora. A gente, 40 minutos e 1 hora. E agora, minha gente, antes da balsa sair, eu parei aqui no Raimundo, aqui onde ele vende bombom, vende bolacha, vende água. Eu comprei logo uma água grande aqui com o seu Raimundo, não é, seu Raimundo? Água grande. Enquanto eu fui comprar uma água rapidinho aqui, gente, olha aí como foi que os preços já estão de carro na balsa, já subiu um bocado de carro. E agora, gente, e também aqui o clima na zona é desse jeito, olha. Estava só o sol, já fechou o clima, fechou tudo ali, o tempo já fechou. E o pessoal estão subindo aqui, botando os seus carros na balsa, que é para seguir a viagem. Nessa balsa aqui, eu vou seguir essa viagem também, e eu vou nela. Olha aí. Aqui é o seu Raimundo, vai mandar um abraço aí pro pessoal. Manda um abraço aí, um feliz ano novo com o pessoal que está nos assistindo, Raimundo. Olha aí, isso aqui é o seu Raimundo, aqui do Porto da Seada, já trabalha aqui com lanche, refrigerante, água mineral, tem bebida também, cerveja, tem tudo, gente. Aqui, ó. E agora, os pessoal estão subindo na lancha aqui, ó, como é que a lancha vai, notada? Eles vão tudo, o careiro, lá do outro lado. E aqui nessas lanchas aqui, eles pagam uma passagem, no valor de... 13 reais, né? 13 reais, se você for a passagem aqui, né? Vai montar as minas aqui, se 13 reais. É 13, né, meu João? Uma passagem aqui pro outro lado, né? 13 reais, né, passagem? É 13, é 13 reais, aqui o Ceará, é 13 reais a passagem. Rapaz, acabou de confirmar. E aqui, a... E aqui, estando bem aqui, gente, a gente se depara também com esses... Olha aí, empurradores de balsa, grande, gente. Esse aqui, eles empurram mais balsa. Agora, minha gente, já estou na balsa, que eu vou fazer essa viagem até o Careiro Castanho. E nessa balsa, gente, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz para o canal do Outubro e do Sombra por aí. Eu fiz uma balsa dessa, atravessando essa mesma rotina que eu estou voltando a fazer. Olha aí, gente, eu vou fazer uma viagem assim, vários e vários carros dentro de uma balsa. Olha aqui. Vários e vários carros. Aqui o pessoal aqui da Batalha. Está vendo a correria? O pessoal, o rapaz aí, olha, que eu comprei a castanha dele. Olha, agora ele está com água, né? Agora ele trouxe água para vender. E aqui? Mais carros chegando para embarcar na balsa. Outro lado, aqui a lancha, olha. Chegou um agora, já lotou, já vai saindo de novo. E aqui estou no meio dos carros, que a gente vai fazer essa viagem desse jeito aqui, gente. Olha aí. E o tempo fechou de uma hora para a outra, gente. Fechou. Agora é o papai do céu que está mandando essa chuva. é só agradecer, gente. Olha aí. O pessoal está chegando aqui, olha. Estão chegando para... não tinha quase ninguém dentro da balsa. Olha como é que está de gente na balsa. Olha aí. Já fazemos uma viagem. Lá o comandante já está lá em cima. E agora vai ser nossa viagem. Balsa, né? Essa balsa vai... Gente, vai... Aproximadamente... Um, dois, três, quatro, cinco. Vai mais de cinquenta, gente. Que carros aqui. Só contando, gente. Ela faz de cinquenta carros. Sério mesmo. E o tempo de uma hora para a outra fechou, gente. E agora? Essa lancha pequena aqui, ó. Essa aqui é perigosa. Olha aí. Chegou ela aí, olha. Olha aí, gente. Olha aí como é que é que ela encosta aí, ó. Olha aí. Só o vento levando ela. Perigoso, gente. Olha aí. Olha aí. Começa a ventar e é assim, gente. Olha aí. Acho que a balsa já lotou. Encheu de carro. Agora vamos fazer essa viagem. Uns desceram dos carros, estão lá para cima. Outros ficaram dentro da carreta. Ficou dentro da carreta mesmo. Vai ficar aí dentro mesmo, né, meu jovem? Vai para onde? Está indo para onde? Vou correr o caminhão. Não vou dar tudo. Ah. A carreta. Ah, mas vai pegar uma carreta lá do outro lado. Ok, gente. A chuva está vindo e essa está vindo com vento. 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 O que é isso?